Essa nova geração de motores com precisão milesimal tem deixado muita gente de cabelo branco. E olha que interessante, para cada profissão, hoje se criam várias ramificações de novas profissões. É isso aí. Por exemplo, hoje é essencial ter dentro da oficina um técnico de metrologia, conferindo as medidas dos motores que vão e que chegam nas retificadoras. E se você não tem, amigo, você que é proprietário de uma oficina mecânica, você já está atrasado. A metrologia é, sem dúvida, a parte mais importante de uma desmontagem e de uma montagem técnica. Sem ela, infelizmente, você está perdido. Está perdido. E eu quero confessar, compartilhar com vocês que eu também sou dono de oficina. E eu também tive que me adaptar e fazer mudanças dentro da minha empresa para que eu pudesse dar novos passos e seguir em frente. E é provável, muito provável, que você que está aqui me assistindo já tenha enfrentado algum problema relacionado com essa nova geração de motores. Muito difícil que não tenha, porque, afinal, se você está me assistindo aqui, somos todos mecânicos, né? E isso está acontecendo porque a velocidade da tecnologia é muito alta. Os motores vêm cada vez mais complexos, com torque e potência altíssimos. Então, eu pergunto, e você, meu amigo? E você, meu amigo mecânico, onde você se encontra nesse cenário? Qual foi a última atualização que você fez? E sobre metrologia, sobre geometria de motores, você está ciente? 100% ciente? Então, o nosso papo aqui é justamente sobre isso. É sobre afinar o seu conhecimento nessa nova geração de motores. E o primeiro motor que eu escolhi foi o OM651, que equipa a Mercedes-Benz Spring. Esse treinamento é complexo, mas da mesma maneira é simples. São processos, detalhes que precisam estar em pauta todas as vezes que esse motor passar por uma intervenção severa. Está esperando o quê? Descreve no link abaixo aí e vamos juntos nos conectar ao mundo dos motores. Valeu, um abração e bom pra cima. E aí